Veja esta vaga ideia, 209 milhões de brasileiros contra 46 milhões de espanhóis existem aproximadamente 4,5 vezes mais brasileiros que espanhóis, multiplique de maneira grosseira, apenas comparando. 12 mil doentes do dia pico de casos da Covid-19 na Espanha, por 4,5 teríamos 54 mil diagnósticos dia no Brasil, no dia 13 de setembro o Brasil continental registrou apenas 14 mil casos. Este novo normal cheira maquiagem. Espanhóis começam um isolamento seletivo nas regiões com mais casos da Covid-19, 12 mil casos dia 11 de setembro na Espanha que tem extensão territorial do Estado brasileiro. Na verdade um Brasil dá quase 17 espanhóis, significa que no Brasil ninguém testa ou teríamos mais que 14 mil casos diários 13 de setembro de 2020, sem contar que o saneamento espanhol é melhor. Supondo que 209 milhões de brasileiros mantenham hábitos higiênicos no transporte, guardem isolamento e utilizem máscaras como os 46 milhões de espanhóis, teríamos 54 mil casos diários. Vocês percebem que nossos dados são maquiados, 12 mil foi o dia recorde na Espanha, porém 209 milhões de brasileiros utilizam máscara no queixo, nunca são testados. Frequentam o comércio e não guardam isolamento. Então 12 mil casos dia que é um número catastrófico para os 46 milhões de espanhóis limpinhos com saneamento básico respeitando medidas de isolamento, ainda é pouco que nosso território dá 16,8. Espanhadas com 46 milhões de espanhóis, no dia pico com 12 mil casos, 54 mil casos dia, uma pequena cidade. Observação, sanitaristas e profissionais da saúde espanhóis em geral estão reclamando baixa quantidade de testes, enfim, se na Espanha testam pouco diagnosticando 12 mil casos em um só dia. Então meu irmão, fique em casa pois você reside no faroeste caboclo sul-americano.